Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão a partir de um acontecimento que ficou muito conhecido, foi muito falado nas redes sociais, na grande imprensa de modo geral, que foi a tentativa de censura ao Festival Lollapalooza. Todo mundo sabe que no primeiro dia do festival a cantora Pabllo Vittar, no meio do show dela, desceu para a galera lá e começou a entoar um coro Fora Bolsonaro e aí estendeu uma toalha com o rosto do ex-presidente Lula, enfim. E isso repercutiu, todo mundo, nossa, tal, e outros artistas, então, no Lollapalooza, no mesmo dia também começaram a entoar a coro de Fora Bolsonaro, enfim, aquela coisa toda. E aí o PL, o partido do presidente Bolsonaro, entrou com uma liminar, querendo que o festival impedisse as manifestações políticas sob o risco de multa de 50 mil reais e tudo mais. Bom, a gente sabe que acabou tendo uma repercussão hiper negativa, né? Várias pessoas conhecidas, famosas, não só desdenharam dessa liminar, como se ofereceram a pagar a multa para os artistas que, de repente, não tivessem condições, né? Felipe Neto fez isso, Anitta fez isso. Anitta fez isso de uma maneira extremamente debochada, né? E esse debochado não é nem um pouco negativo, não, né? Bem debochada mesmo, no sentido positivo da situação, dizendo que ela ia comprar uma bolsa a menos e pagava a multa, enfim, aquela coisa toda. Mas os artistas que se apresentaram nos outros dias no Lollapalooza não se intimidaram, não, né? O Emicida, o Marcelo D2, a Gloria Groove, a Banda Fresno, o Lulo Santos, enfim, todos eles, todas essas pessoas continuaram entoando coros contra o governo, né? Contra o governo Bolsonaro. E aí a repercussão foi tão negativa que o Bolsonaro apareceu na imprensa fingindo que estava nervoso, porque, ai, imagina, não devia ter feito isso, não devia ter pedido, né? Então, brigando com o partido dele, dizendo que não deviam ter pedido porque ele era contra a censura, que ele é a favor da liberdade de expressão, enfim, a gente sabe que não é bem assim, mas tudo bem, né? Então, eu queria pegar esse acontecimento e não falar dele em si, porque ele já foi muito falado, mas refletir sobre uma coisa que a gente também já falou aqui no canal, mas que eu acho que merece uma reflexão, uma nova reflexão, né? Que é, até que ponto é válida ou não a manifestação política de uma pessoa artista, né? De uma pessoa famosa, de uma pessoa que tem fama, enfim, né? De uma pessoa artista. E aí, essa semana eu assisti a uma entrevista da Nina Simone no YouTube. Inclusive, o link com o vídeo da entrevista da Nina Simone vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser assistir. E nessa entrevista a Nina Simone fala sobre o que ela pensa sobre a questão dos artistas se manifestarem politicamente. E ela se coloca e fala que ela se posiciona mesmo, que ela vai se posicionar, que ela acha que é responsabilidade dela, enfim, ela fala bastante coisa legal a respeito disso. E aí, então, vamos refletir um pouco sobre essa questão de o artista deve ou não se posicionar politicamente. Bom, então vamos começar pelo óbvio. A pessoa artista, ela é uma pessoa como qualquer outra, né? Em vários vídeos aqui do canal, eu já falei isso e sempre fiz questão de frisar que o meu pensamento sobre o artista é de que a pessoa artista, ela é uma pessoa como outra qualquer, né? Ela tem os mesmos direitos e deveres de todas as pessoas que vivem numa determinada sociedade. Então, ela tem o direito de se manifestar politicamente. Como qualquer outra pessoa, ela tem o direito de se manifestar politicamente. Então, iniciando pelo óbvio da reflexão, né? A pessoa artista, ela deve se manifestar politicamente? Se ela sentir vontade, óbvio, ela tem o direito de fazer isso, como qualquer pessoa, né? A nossa Constituição garante a liberdade de expressão, né? A nossa Constituição garante a liberdade de pensamento, enfim, então ela tem esse direito. Só que a pessoa artista tem uma coisa a mais. Ela tem uma responsabilidade pelo alcance social que essa pessoa artista tem. Então, além do direito de se manifestar politicamente, ela tem que ter responsabilidade quando ela se manifesta publicamente, nos espaços em que ela se manifesta. Eu não tô falando que a pessoa artista, ah, então o ator tá lá na novela ou na peça de teatro, no filme, ele tem que fazer algum tipo de manifestação lá. Não. Lá, essa pessoa tá trabalhando, ela vai fazer o trabalho dela do jeito que tem que ser feito, né? Ela vai fazer o personagem da melhor maneira possível, do jeito que tem que fazer, enfim. Vai cantar a música da melhor forma possível, do jeito que tem que fazer, vai escrever o livro. Mas essas pessoas, elas têm espaços de manifestação social muito maiores do que as outras pessoas normalmente têm, né? Do que as pessoas comumente possuem, né? Então, mesmo eu, por exemplo, que tenho um espaço de manifestação pública mais reduzido, mas eu tenho um espaço de manifestação pública maior do que muita gente que eu conheço, porque eu sou professor, porque eu sou artista, porque eu tenho esse canal, né? Porque eu tenho o blog, quer dizer, eu tenho espaços de manifestação pública, e artistas famosos, né? Pessoas famosas, como é o caso da Pabllo Vittar, da Anitta, né? E de todas essas pessoas que eu citei, e outras, têm um espaço de manifestação imensamente maior, né? Então isso traz uma responsabilidade. E aí eu, lembrando do ocorrido, né? A Anitta começou uma campanha nas redes sociais dela pra incentivar os jovens a tirar título de leitor, né? E essa campanha pegou, e vários artistas começaram a fazer isso também, né? Então assim, é a responsabilidade, é o uso do seu espaço de manifestação pública pra se manifestar com responsabilidade. Então eu acho que além de ter o direito de se manifestar, a pessoa artista, ela tem a responsabilidade de utilizar esse espaço de manifestação pública mais amplo que ela possui pra se manifestar, se posicionar diante da situação que a gente tá vivendo, né? Diante das situações políticas do país. Ah, mas só vale se for contra o presidente? Não, na verdade não. Na verdade qualquer artista pode se manifestar. Agora, nessa questão da responsabilidade, e aí eu quero chamar a atenção de vocês pra uma coisa que é muito importante. Nessa questão de responsabilidade, a pessoa artista, ela tem que se manifestar baseada, não só na opinião dela, mas baseada em fatos, com o mínimo de credibilidade, né? Então, por exemplo, quando a Anitta vai e começa a encampar uma campanha, enfim, mas começa a incentivar uma campanha pra que os jovens tirem o título de eleitor e votem, ela tá se baseando em dados reais e tá se posicionando. Ela acha importante os jovens já se manifestarem politicamente. Então ela tá fazendo essa coisa com responsabilidade. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou a favor de um artista bolsonarista usar os seus canais? Sou, e quem sou eu, né? Na verdade sou a favor. E as celebridades bolsonaristas fazem isso constantemente, né? O tempo todo elas estão fazendo isso. Só que tem uma coisa. Essas pessoas usam fatos reais? Essas pessoas se baseiam em dados da realidade? Ou essas pessoas se baseiam em delírios? E que a gente sabe que essas coisas que, por exemplo, que aconteceram na eleição de 2018, né? O kit gay das escolas, as mamadeiras de piroca, essas coisas todas, enfim. A gente sabe que esses delírios aconteceram e esses delírios estão começando a acontecer de novo. Então não é que eu sou contra, por exemplo, um artista bolsonarista se manifestar. Não, o artista bolsonarista tem o mesmo direito de se manifestar que qualquer outro artista. Só que a gente precisa sempre ter cuidado com o que é essa manifestação, né? Porque no dia em que um bolsonarista... Eu tô falando no dia porque, sinceramente, eu não vi acontecer. Pode ser que tenha acontecido. Não tô dizendo que não aconteceu. Tô dizendo que eu não vi acontecer. Eu não vi até hoje uma pessoa bolsonarista, um artista bolsonarista ter se manifestado baseado em dado concreto. É sempre aqueles delírios, né? De terraplanistas, ou até aquela coisa, mas e o PT? Porque o PT... Nunca falando de algo bom que o governo Bolsonaro tenha feito. Nunca é uma manifestação do tipo, não, nós temos que defender a reeleição do Bolsonaro porque o governo Bolsonaro fez isso, 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 isso de bom pro Brasil, pro país, né? É sempre aquela coisa... Ah, acabou com a corrupção, que a gente sabe que é mentira. Ah, porque o Brasil nunca foi tão bem visto. A gente sabe que é mentira. Quer dizer, tudo o que eles falam são delírios da cabeça deles, dessa terra plana, né? Então a gente tem que ter cuidado. Agora, mesmo assim, eles têm o direito de se manifestar. Cabe a quem está assistindo ter o discernimento de ver o que é uma manifestação legítima e o que é uma manifestação delirante, né? E quando eu falo legítima, não é legítima no sentido de que só essa deve existir. Mas só essa deve ser levada a sério. Né? E não é porque é uma manifestação pró-Lula ou pró-PT, não, ou contra Bolsonaro, ou pró-isso ou pró-aquilo. Não, não. Então, se há manifestação, existem manifestações de pessoas que falam, não estão diretamente elogiando o Lula ou o PT, nem nada disso, e que às vezes são manifestações até, não de bolsonaristas, né? Mas são manifestações até críveis, aceitáveis. Mas aí, gente, na boa, a gente não tem culpa, eu estou falando a gente, né? E de modo geral, não tem culpa se a gente está vivendo um momento da vida, da vida do país em que a nossa direita é uma direita totalmente delirante, né? E aí eu já não estou falando só mais do bolsonarista, não, tá? O Sérgio Moro, enfim, essa direita mais radical aí é delirante, né? Está entrando em delírios, em delírios, e as pessoas estão se manifestando. Agora, nada disso tira o direito de manifestação do artista, que tem o direito e tem a responsabilidade. Então, quando eu vejo uma manifestação, por exemplo, de um artista bolsonarista, falando, é, porque a roubalheira, um bilhão, da Petrobras, não sei o quê, 900 bilhões da Petrobras, essas bobagens que o Bolsonaro solta no meio da imprensa e que esses artistas bolsonaristas pegam, eu fico indignado, não porque ele se manifestou, eu jamais pediria para eles não se manifestarem. Só que a gente tem que criar um contradiscurso a isso, porque isso é um delírio, né? Isso é um discurso falso, isso é distorção da realidade, então a gente tem que criar o discurso, o contradiscurso desse delírio. E aí a gente vê artistas como a Pabllo Vittar, como a Anitta, enfim, pessoas como o Felipe Neto, essas pessoas que têm um grande alcance, como grandes artistas, né? Isso sem falar do Chico Buarque, do Paulinho da Viola, enfim, essas pessoas, eu nem falo mais porque essas pessoas já são figurias carimbadas da esquerda, mas enfim, essas pessoas se manifestando, na verdade, elas precisam criar o contradiscurso, elas precisam criar um discurso para se contrapor a esse delírio, porque a gente não pode, gente, se iludir que essa eleição vai ser uma eleição terrível em matéria de construção de discursos, né? Já que aqui é um canal onde a gente fala muito em construção de discursos, a gente não pode se iludir e achar que essa eleição vai ser uma eleição normal. A construção de discursos e a manipulação de discursos nessa eleição talvez seja, inclusive, maior do que foi em 2018. Em 2018 já aconteceu isso, só que em 2018 aconteceu de forma onde todo mundo ficou meio atônito, porque ninguém tinha vivido isso ainda, foi a primeira vez que a gente viu esse impacto dessa manipulação discursiva, então ficou todo mundo meio atônito. E agora, esses quatro anos do governo Bolsonaro fizeram a gente entender aonde se dá um pouco essa manipulação de discurso, enfim, e aí a gente está contra-atacando, contra-golpeando, enfim, a gente está criando esse contra-discurso para enfrentar esses delírios e essas manipulações e essas distorções. Então, a gente tem que ter consciência de que essa eleição vai ser uma eleição muito, muito, muito forte em manipulação discursiva, em uma construção discursiva enviesada de critérios políticos, o que sempre acontece na construção de discurso. Mas é o que eu falo, se é um discurso construído politicamente, mas em cima de bases críveis, de bases reais, beleza, eu concordo, eu discordo, eu vou lá contra-argumento e está tudo certo. O problema é que a gente está vivendo e vai viver mais ainda até as eleições, uma construção de discurso enviesado politicamente, mas a partir de delírios, a partir de mentiras, a partir de distorções de fatos. E isso a gente tem que tomar cuidado. Então é isso, eu comecei falando de responsabilidade do artista, acabei falando de eleições, mas tudo isso está ligado à questão de que o artista, a pessoa artista, ela tem o direito e ela tem a responsabilidade da manifestação pública. Então assim, que toda pessoa artista que esteja assistindo a esse vídeo, que eu sei que não são muitas, mas tudo bem, entendam que ela precisa, não só ela tem o direito, mas ela precisa usar o espaço de manifestação pública dela para se manifestar, para se posicionar politicamente com responsabilidade. E aí, isso vale para todas as pessoas, quem é de esquerda, de direita, ela precisa ter responsabilidade. Agora, sinto muito, eu estou me posicionando, eu sinto muito se a gente, de novo, está vivendo um período em que a direita é delirante e totalmente irresponsável, porque ela está destruindo o país, eu não preciso falar, a gente vê, é só olhar, inflação, desmatamento, enfim, violência, tudo está aumentando, tudo está aumentando, tudo que é de ruim está aumentando, está crescendo. Corrupção, escândalo no MEC, que é o último, o último, mas teve vários outros. Então, assim, a gente não tem culpa se a nossa direita é delirante. Então, é isso, eu queria saber o que cada um de vocês pensa, o que cada um de vocês pensa, deixe aí os seus comentários no vídeo, se inscreve no canal, se não está inscrito, é inscrito, se já está inscrito, é inscrito, apresente o canal para as pessoas que você conhece, para que a gente possa aumentar o número de inscritos e crescer cada vez mais com o nosso trabalho. A gente está aí nessa luta árdua para crescer com o nosso trabalho, para crescer o nosso público, porque a gente quer ocupar espaço, um espaço de reflexão sobre arte, sobre literatura, mas sem deixar de se manifestar politicamente, porque eu acho que o artista, eu sou o tipo do artista que acho que é é incoerente o artista se colocar para além, além no sentido de fora do espaço social no qual ele está inserido. É incoerente, o artista faz parte, a pessoa artista faz parte da dinâmica social e ela tem que se posicionar diante das grandes questões que envolvem a dinâmica social. Tá bom? Então é isso, visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim, curtam, comentem, compartilhem, vamos criar engajamento e quem quiser e quem puder colabora com a nossa campanha do Apoia-se que é muito importante para que a gente possa ter condições de ampliar, melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.